Oi, boa tarde, meu nome é Eduardo Todd, da Universidade Federal do Paraná, do Centro de Computação Científica e Software Livre, C3SL, eu falarei para você sobre o SIMMC e agendador, já vamos ver o que é isso. Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Primeiro, C3SL, nós somos um grupo de pesquisa em software livre, já tem mais de 12 anos, um grupo grande de professores de diversas áreas, banco de dados, redes, sistemas operacionais, ao todo 14 professores trabalham, atuam no C3SL, e junto com alunos, estudantes de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, dos cursos de ciência da computação, informática biomédica e tecnologia, análise, desenvolvimento de sistemas, são cerca de 50, às vezes 40, às vezes 60 alunos trabalhando junto em projetos de pesquisa que a gente realiza. Nós somos, além de grupo de pesquisa, nós somos também o maior espelho da América Latina para diversos softwares livres e informações, por exemplo, o Ubuntu, nós somos um repositório espelho, nós temos R, nós temos o próprio Linux, nós temos a Dev, nós somos também, armazenamos em forma de backup, aí a gente não provê acesso, mas a Wikipédia, a Wikipédia está toda no nosso servidor, é disponível para todo mundo. Por política da Wikipédia, eles não descentralizam muito o acesso, mas em todo caso ela está lá totalmente copiado. Enfim, e o SourceForg, naturalmente, é o maior espelho da América Latina, na real, do Hemisfério Sul. Está aí o Hemisfério Sul, está certo. De todo o Hemisfério Sul é o maior espelho de software livre. Bom, o SimMC é um sistema de monitoramento, certo? Então, o que acontece? O governo federal investe em algumas ações de inclusão digital, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, que são, no caso aqui, telecentros, GESAC e cidades digitais. O telecentro, acho que todos conhecem o conceito, então são montados laboratórios para pessoas terem acesso. O GESAC, ele provê serviços como, principalmente, internet a regiões distantes, onde não teria internet se não fosse o GESAC, então tem convênios com o Embratel, com o uso de satélites. O governo investe pesado nisso para oferecer internet para regiões remotas, acreditando que esse grande gap que a gente tem na quantidade de informação, se a gente suprir isso, a gente ajuda o país e as pessoas a se desenvolverem, certo? E depois tem os projetos de cidades digitais, então acontecem várias frentes, várias cidades são participantes do projeto de cidades digitais, onde a gente busca prover serviços para saúde, serviços para segurança, para gestão da cidade, então vários serviços informatizados, anel de internet de alta velocidade em volta da cidade, para hospitais, é muito bacana, é bem amplo o conceito de cidades digitais. Bom, e aí vem o problema, monitoramento, monitorar o quê? O governo tem que ter certeza que as coisas estão lá, que estão lá e que estão funcionando, se não só paga, como é que vai saber se está sendo implementado ou não? Então, por exemplo, a gente controla 7.765 pontos, estão aqui mostrados os mapas, mais de 2.300 municípios, certo? Esses são os pontos que a gente está monitorando, dessas três unidades. Eu vou falar o que a gente faz lá. Em cada um desses pontos, então, a gente tem um módulo de coleta de dados, que é um agente, então, que é executado nas máquinas, mas também, através do SMTP, a gente coleta dados dos roteadores para analisar o tráfego, como é que está sendo fornecido a internet nesses lugares. Então, a gente faz a coleta dos dados, armazena e podemos visualizar. A gente vai ver melhor isso aqui. Por exemplo, a gente pode fazer inventário das máquinas. Com o inventário das máquinas, a gente fica sabendo se a máquina está lá, já é uma coisa importante, ainda mais um país que enfrenta vários problemas de corrupção, se a máquina está lá, e também são gerados alertas se houve alguma alteração na máquina. Então, se alguém abrir uma máquina e trocar um pente de memória, trocar qualquer peça da máquina, isso aí vai aparecer, vai ser detectado. Também, através disso, o Ministério pode gerenciar o parque instalado e descobrir, poxa, computadores naquela região estão obsoletos, então, tem que investir mais naquela região, planejar a atualização do parque instalado. Bom, outra parte importante é o uso da rede. Então, através do controle e monitoramento do uso da rede, a gente pode saber onde é necessário expandir, onde nem está sendo usado. Então, o governo faz investimento, paga satélite, faz um monte de coisa, de repente ninguém está usando a rede lá naquele lugar. Ou então, paga, querem usar, só que a banda oferecida está bastante inferior à contratada. Também é uma situação que tem que ser controlada. Aqui tem um exemplo, certo? Então, de uso da rede, monitoramento do uso da rede. A linha preta, inferior, está mostrando o upload medido. A tracejada é inferior ao limite contratado. E o download está marcado em azul. E em cima também está o contratado. Existem casos onde a gente monitora e descobre que a rede quase não está sendo usada. Tem os limites contratados, mas a demanda é nada. Ninguém está usando. Bom, aqui está outro caso onde não alcança a banda contratada. E o inventário, eu já falei, então a gente pode, por exemplo, favorecer, a gente pode, quando se manda computadores, quando se manda equipamento para um lugar, a gente pode ver se eles realmente foram implementados. A gente pode favorecer onde está precisando de mais banda. Então, toda a logística de gerenciamento, a gente pode trabalhar. Então, basicamente, o que a gente consegue é a melhor gestão e uso dos recursos públicos. E eficiência de projetos e transparência de dados abertos. Eu vou mostrar de novo daqui um pouquinho com mais detalhes. Detalhes de implementação. Essa parte aí é implementada em JavaScript. A gente, às vezes, toma umas decisões de um projeto que sempre são muito bem estudados, muito discutidos. Às vezes a gente muda de um projeto para o outro. Esse aqui foi feito todo em JavaScript, por ser simples, é uma coisa só para todos aprenderem. front-end Angular e LESI Bootstrap, uma versão um pouquinho mais bacana para a gente fazer a interface. O back-end com Node, e Express. E a gente, monitoramento, tem Python e C. E a gente também usa OpenStreetMaps. Também vou falar um pouquinho mais disso daqui um pouquinho. A arquitetura do CIMMC, a gente interage com telecentros, então, com GESAC, que é esse provimento de internet e serviços a locais remotos, geralmente via satélite, em Bratel. E cidades digitais. Então, para cada um tem um sistema de coleta diferente. Com web, com SNP e com R-Sync. Todos se comunicam com o sistema de armazenamento, no C3SL, e que depois a gente proveu uma interface de visualização do que está acontecendo. Então, aqui está um pouco mais aberto, no meio está o banco de dados que a gente tem. E a gente tem o Gateway GESAC, isso é uma VPN para a Embratel, para fazer comunicação com o GESAC. Então, o GESAC monitor está fazendo R-Sync, pegando dados do GESAC. Cidades digitais, certo? E então, por portal, para a gente poder visualizar as informações. Bom, aqui tem uma explicação do que tem ali, mas, enfim, é o VPN com o Embratel, o agente GESAC, o servidor de R-Sync para monitorar, o banco de dados em pós-cria, já vou falar de novo disso. Bom, essa parte aqui, acho que não é tão importante, mas, enfim, as máquinas lá eram o Shell, com 3 GHz, 16 GB de RAM para o banco de dados, e monitoramento, demais máquinas. Acho que aqui já entrou em muito detalhe. O agente GESAC, então, tem o Gateway conectado com o Embratel, tem um túnel entre o nosso servidor e o roteador da Embratel, certo? Com isso que a gente ganha acesso à rede GESAC. A outra configuração, cidades digitais, a gente pode ter a cidade digital com o ponto central de acesso, ali se chama PESA, ponto de enlace e acesso, não é mais um termo de cidades digitais, mas, enfim, através dele que é feito todo o acesso às cidades digitais, certo? E depois tem o agente de monitoramento, então, a gente coleta via R-SIM, que insere no banco de dados as informações. A Telecentros tem duas versões, a gente tem a versão que tem o Linux Comunicações, então, que é uma variante baseada no Linux Educacional, onde a gente tem o servidor Telecomunicações, então, que ele pode fazer essa coleta de dados, e ele que se sincroniza e manda para o banco de dados, ou pode ser sem o Linux Comunicações, a gente tem agentes instalados em cada máquina e os agentes que se conectam, então, com o SIMMC. Bom, aqui aconteceu uma babada minha, que eu copiei e colhei aqueles mesmos slides, vai repetir três slides aqui, Uma questão importante é dados abertos, a gente trabalha muito pela transparência, aliás, temos outros projetos que são relativos à transparência de dados, a gente até coleta dados, aqueles portais abertos, da transparência, mas a informação que a gente gera são disponíveis, então, naquele endereço que está lá, dados abertos, C3SL, e tudo que a gente coleta, a gente disponibiliza lá. Então, qualquer pessoa que quiser construir uma outra aplicação, que use esses dados que a gente coleta de todos esses pontos, está lá disponível. A gente está contribuindo aqui para dados abertos. A gente tem, como eu falei, o objetivo principal não é desenvolver o software, e sim fazer pesquisa em software, então, a gente tem uma atuação bem intensa também na área acadêmica, então, cada projeto desse tem pesquisa, a gente desenvolve tecnologia, a gente busca novas soluções, então, a gente tem publicado em diversos congressos, alguns melhores, outros bem comuns, mas a gente sempre tenta participar. Agora, eu queria falar do outro ponto, que é o agendador, o que é o agendador? O agendador é uma ferramenta para serviços públicos, uma ferramenta universal de agendamento de coisas. Então, eu acho que eu escrevi daqui um pouquinho, o que é isso? Faz parte do projeto Cidades Digitais, do antigo Ministério das Comunicações. E é possível agendar qualquer coisa, mas, enfim, a gente agenda consultas, então, consultas médicas, por exemplo, odontológicas, consultas, atendimento ao cidadão, então, eu preciso fazer uma carteira de identidade, certo? Pode ser usado o agendador, não precisa ser desenvolvido uma solução específica para isso. Quero agendar recursos físicos, até isso aí, o meu colega aqui, o Horstmann, bolsista nosso, trabalha com a gente lá, recomendou, o pessoal começou a usar para agendar quadra de futebol, certo? Nas prefeituras. Pode agendar qualquer coisa. Então, você diz que quer o recurso, diz que datas pode ser usado, especifica horários, define critérios, e pronto, está no ar um agendador de quadras de futebol. Então, é um recurso muito grande para prefeituras, certo? A gente pode consultar as escalas disponíveis, também, além de eu pedir agendamento, posso ter uma visão geral de tudo que é disponível de um determinado recurso, seja de consulta, atendimento, ou físico. Quem é administrador do sistema ou secretário, nos locais, nas prefeituras, por exemplo, ou na unidade de saúde, seja onde for, tem alguém que tem a posição de secretário, então, ele pode ver o histórico todo de agendamento, tanto de usuário, como geral, como é que foi feito, certo? E tem um reward aqui, negativo, não é verdade, não gosto de ver como punição, mas é o, se o cara agendar um recurso e não comparecer ou não usar, o sistema já prevê que pode ser atribuída automaticamente uma multa para o usuário, o que é a multa? A multa, ele fica bloqueado de fazer novo agendamento com o tempo que você pode especificar, certo? pode ser isso, não é obrigado a fazer isso, mas tem esse recurso que você pode aplicar. O back-end a gente faz com API Resfam, com o Hub 1 Rails, aqui tem uma curiosidade do Hub 1 Rails, a gente tem um outro projeto, que é o portal de objetos educacionais, um projeto bem legal que se propõe a unificar todo aquele monte de portais que o governo federal tem, o portal do professor, faz uma interface única e tem uma rede social junta, associada àquilo, então, professores de escolas, isso é algo recente que está no ar, podem submeter materiais, se cadastrar, submete materiais, diáudas, coisas assim, e podem curtir material, avaliar material, seguir material de algum publicador, então a gente junta aquela questão do portal meio chata, assim, um mecanismo de rede social para tornar mais atraente, vem com recomendação do conteúdo, vem com tudo, certo? E, bom, mas a história era a seguinte, esse pessoal estava trabalhando no desenvolvimento do portal, que se chama Plataforma Integrada, MAC, certo? E, eles não estavam usando o Hub 1 Rails, certo? E, não está aqui, ela está apresentando uma palestra sobre o projeto lá no WSL, casualmente, agora, a Marcela. e o pessoal ficava chateado, poxa, mas o pessoal do agendador faz assim, voando as coisas, nós aqui desenvolvendo só, aí a gente mudou, tá? No portal, para usar o Hub 1 Rails também, começaram a produzir muito mais rápido as interfaces, a gente tem experiência muito boa com isso. front-end aqui, com React, certo? Possibilitava ser multiplataforma, mais fácil, e o desenvolvimento de aplicativos Android, então, para poder também, um aplicativo Android, você ter acesso a todas as funcionalidades do agendador. Certo. Bom, as ferramentas que se usou, Rails, Postgre, o Docker, quem tem uma boa experiência com o Docker, aqui justamente é o Matheus, está aqui sentado aqui na frente, com Android React, então, pelo menos que a gente andou usando, as versões disponíveis, então, é estável, ali o agendador, C3CAD, isso aqui é aberto para qualquer entidade, qualquer um que quer usar, pode pedir para a gente, inscrição nisso aí, qualquer prefeitura, qualquer centro de saúde quiser, a gente tem o servidor, oferece o serviço, então, a gente incentiva e convida a usar, e tem a versão mais nova, 6, com várias coisas novas, mas que está em homologação. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, de que cara tem, foi bem estudado, a interface, porque isso aqui é para qualquer cidadão, entrar, não pode ser complicado a interface, tem que ser algo simples, tem que ser bem didático, então, na página inicial, já está lá, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, já tem um tutorial, ali de cara, dizendo como é que você, usa o sistema, se fizer complicado, não usa, então, o cara faz o login, se cadastra, tudo, aqui está, por exemplo, um recurso, um notebook, para impresso, só para mostrar, pode ser qualquer coisa, é georreferenciado, os recursos, podem ser georreferenciados, então, a gente pode, definir exatamente, o local do recurso, aqui no canto da direita, diz que está na prefeitura de Curitiba, na Cândido de Abreu, então, você pode, localizar exatamente, onde está o recurso, que você quer, agendar, consultar, retirar, sei lá, o que, então, são georreferenciados, aqui tem uma, coisa bem legal, isso aqui é com, OpenStreetMaps, certo, a gente tem, localmente, da OpenStreetMaps, algumas contribuições, na verdade, tem muito mais, mas aqui, a gente se lembrou, de colocar, a primeira, ali no GitHub, a parte do, CEPs, como é que, como é que, a gente, podia deixar, mais organizado, o software todo, mais seguindo os padrões, do software de CEPs, a gente fez uma contribuição, foi aceita, do Postumon, ali, então, na verdade, isso aqui, é baseado, no sistema do Correio, certo, que você, então, quer saber, o CEP de alguma rua, ou o contrário, também, mas, só que o sistema do Correio, nem sempre está no ar, então, a gente tem, uma cópia local, mas, o Postumon, é melhorado ainda, além de ser melhorada, a interface, ele proveu, uma cache, pode pensar assim, local, então, mesmo que o sistema do Correio cai do ar, a gente consegue, atender, sem interrupção, no serviço, certo, tem um fórum de discussão, do Agendador, bem bacana, ambientivo, porque, pensa, isso aqui, a gente, faz para alguma prefeitura, alguma instituição, adotar, o Agendador, certo, então, de graça, tudo aqui, a gente tem disponível, um serviço muito chique, muito bacana, muito bem feito, de agendamento, certo, só que, às vezes, o cara começa a usar, e começa a surgir um monte de dúvidas, então, tem um fórum aqui, de discussão, esse cara quer instalar localmente, fazer o dele, também, obviamente, pode, né, tudo que a gente faz, software livre, então, tem um fórum bem ativo aqui, aliás, vale a pena vocês conhecerem, os fóruns do C3SL, tem fóruns muito bacanas, em várias áreas, certo, era isso, a intenção era dar uma visão, para vocês, do SIM-MC, do monitoramento, a gente acredita, que é uma bela contribuição, para controle de recursos públicos, e escalável, portável, um monte de coisa assim, e o agendador, uma ferramenta legal, vai pensando em prefeituras, pode ser usado, em qualquer instância, era isso que eu tinha, a contar para vocês, no momento, se alguém tiver alguma pergunta, e agradeço muito, a presença de vocês aqui, obrigado. Obrigado. Eu vou passar o microfone, para sair no som, Alô? Tudo, eu sou Nelson, sou professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, às vezes está um pouco fora do foco, aí, mas é referente ao monitoramento, de equipamentos, que você tem, como saber se, por exemplo, dentro de um telecentro, houve trocas de memórias, se o equipamento foi ligado ou não, com relação a isso, vamos imaginar um cenário, que um professor, de uma escola, municipal, ou estadual, que seja, ele tem a sua escola, que não conseguiu, montar um telecentro, tem o espaço, tem a ideia, a iniciativa, as pessoas que precisam, com esse monitoramento, que vocês tem, vocês conseguiriam fornecer, para ele, quais equipamentos, foram distribuídos, mas não ativos? Sim, sim, para ele poder, por exemplo, correr atrás, e saber, aquela escola está 5 anos, com aquele tablet, pode fazer isso, pode, pode se dedicar, a fazer isso, e reivindicar. A gente consegue, descobrir laboratórios inativos, é que algumas vezes, os laboratórios, nem são instalados, isso é uma ferramenta, que permite descobrir, sim, pode descobrir, ele pode, você está pensando, o cara ter a iniciativa, deixa eu percorrer, os laboratórios, que existem, ah, aqui ninguém está usando, eu quero o laboratório dele, mais ou menos assim, isso, para poder solicitar, na verdade, é o que o gestor, deveria estar fazendo, a ferramenta, permite justamente, o ministério fazer isso, certo, mas você pode, tomar a iniciativa, de fazer isso, na verdade, como, tem dados abertos, é possível, até você, fazer uma ferramenta, que pesquise automaticamente, isso aí, uma ideia bem bacana, de projeto, e vou, não pode falar, sim, é, isso, tem, tem, é isso, é isso, dentro do esquema, desses projetos, de telecentro, e gestaque, cidades digitais, mas a gente já teve, no momento, ficou inativo isso, mas vai voltar a ser ativo, é todo um outro ramo, de máquinas, o Linux educacional, provê esse serviço também, aí sim, pega todas as escolas mesmo, então, o Linux educacional, participar de um esquema, como esse, a gente já teve, o ProInfoData, tinha sido descontinuado, nessas transições de governo, mas a gente quer ativar de novo isso aí, então, essa, toda essa coisa que a gente contou, a gente quer colocar no Linux educacional de novo, e aí pode localizar a escola inativa, ou então descobre que, venderam para uma empresa lá, os computadores, não pode acontecer. E tem mais ou menos aí, você passou alguns links aí, tem mais ou menos um site, onde o professor pode, pegar o caminho das pedras aí, para poder ter uma comunicação com esse monitoramento? Bom, eu tenho, o Matheus aí está querendo falar algo, eu já deixo ele falar, tem o link da ferramenta de monitoramento, se você procurar no Google, sim, MC, C3SL, você vai estar com a ferramenta funcionando, ela é pública, é aberta para qualquer um, então, de cara, você já pode acessar os dados, e também está convidado a participar no fórum, colocar alguma pergunta, gostaria de ter mais coisas, como é que eu leio isso, não entendi alguma coisa, está convidado. Não sei se o Matheus queria complementar, não, era isso aí mesmo. Bom, era isso, então, mais uma vez, muito obrigado, eu conto com a colaboração de vocês, na divulgação disso aqui, e uso, porque a gente faz o que é que todo mundo use. Muito obrigado.